Boa tarde galera do Youtube, estamos aqui iniciando mais um vídeo, estamos aqui na cidade de Curras Novos, estamos indo em destino agora ao distrito Manel Domingo, é isso aí galera, vamos que vamos E é isso aí galera, estamos aqui na RN 041, a BR que liga Curras Novos, a Lagoa Nova, a RN 041 é uma rodovia estadual, conhecida como a rodovia Liso Galvão Estamos indo agora em distrito, destino, aliás estamos indo em destino a distrito Manel Domingo Aí como vocês estão vendo a vegetação muito seca, no período da seca nesse tempo os matos ficam todos É o nordeste brasileiro, o nordeste é seco, principalmente nesse período E é isso aí galera, para vocês que não é inscrito no meu canal Vão se inscrevendo aí, deixando o like, se quiser deixar algum comentário, compartilhar o vídeo, ficaremos grato Eu sou o Naldo Silva e esse é o canal Viagens de Moto Ali mais para frente, bem aqui na nossa frente tem a subida da ladeira A subida da ladeira é muito perigosa A pista também está essas boas Tem um trecho aqui que está meio danificado, muito buraco E temos que ir devagar Bem aí na nossa frente, tem uns buracos meio grano E a pessoa tem que prestar muita atenção E é isso aí Estamos indo ao distrito Manel Domingo hoje Visitar uma senhora de 103 anos Conhecida como Dona Luisa Olha aí os buracos aí Aqui no nosso lado direito Tem que passar para a contramão No sentido contrário É meio embaçado, mas Com cuidado, prestando atenção, dá certo Aqui bem na nossa frente tem uma ponte As pontas aqui são muito estreitas, só passa um carro Se passar um carro e uma moto está errado Dois carros pior Olha aí, é muito estreita a ponte Essa RN041, ela é muito perigosa Teve muitos acidentes por aqui E vamos que vamos galera E vamos lá Bem aqui na nossa frente tem uma curva Essa curva é muito perigosa aí Virou um caminhão carregado E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Olha aí Olha aí a altura aí É muito alto aqui no nosso lado direito aqui ó A altura da serra Já 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 nós chegamos em cima da serra Quanto é na ladeira Já já estamos com o aspecto do nosso destino Em cima da serra Em cima da serra de Santana O carro aqui vai fumaçando aqui na nossa frente viu O cara deu uma imprensada aí Chega o fumaceiro Cobriu Vai fumaçando mesmo A ladeirinha aqui é meia bruta viu E aí É isso aí galera Estamos indo aqui em destino Em destino distrito manuel domingo Aqui é o canal viagens de moto Mas hoje estamos indo em um carro É viagens de carro E é isso aí Estamos quase finalizando a ladeira Aqui é o nosso lado direito Aliás aqui é o nosso lado esquerdo Como vocês estão vendo Tem uma pedreira Ao nosso lado aqui é uma pedreira Finalmente galera Chegamos aqui ao final da ladeira Estamos agora iniciando A serra de Santana Olha a torre eólica lá na frente O parque eólico Bem na nossa frente aí Estamos agora em cima da serra Olha a torre eólica Vamos passar lá perto delas A placa Estamos aqui chegando na fazenda Geraldo Dantas Ali para trás fica o trecho que vai para Lagoa Nova A partir daqui estamos pegando uma estrada de barro Saímos fora da pista e vamos pegar só a estrada de barro Olha a torre eólica aí Os cataventos gigantes A estrada aqui não é muito boa Tem que ir muito devagar Olha o cataventos gigantes aí na nossa frente Aqui a nossa direita vai para o sítio Macambira Nós chegamos aqui a nossa esquerda para o distrito Manoel Domingo E vamos que vamos O barro aqui é muito branco Mas ali na frente tem umas partes vermelho Barro meio vermelho Já já chegaremos lá Da pista para o distrito Manoel Domingo Nesse pedaço aqui de estrada de barro Uns seis quilômetros de estrada Cortar algumas partes do vídeo aqui para não ficar muito longo É isso aí galera Pronto galera estamos aqui chegando aqui no Buraco de Lagoa Aqui é conhecido como Buraco de Lagoa Barro vermelho Barro vermelho Olha o senhorzinho na carroça de boi aí Meu velho Eu vejo Nutração animal Estamos quase perto já Quase chega nosso destino Esse pessoal anda doido aqui Os caminhão Os caminhão Uma mercedinha Vamos visitar Dona Luisa Senhora de 103 anos Senhora de 103 anos Já tem um bocado de janeiro Pessoal para chegar a essa idade aí Só Deus Que Geralmente pessoal Só vive até 70 80 anos Já Já está muito enfadado Viu Para a pessoa chegar aos 100 anos É a vontade de Deus mesmo A gente vive até o dia que Deus quer E é isso aí galera Estamos quase chegando aqui No Distrito Manéu Domingo Como você está vendo aí Até a cor do barro mudou Um barro branco Os pés de eucalipto Que é o nosso lado direito E estamos chegando no Distrito Manéu Domingo Falta pouco pouco Para chegar Um barro mudou Um barro mudou É bem aqui na nossa frente já, faltam alguns metros, estamos chegando no nosso destino. Distrito Manoel Domingo. A casa do motociclista. Bem aqui na nossa frente é a casa de Dona Luisa. O mercadinho aqui. Aqui é o nosso lado direito, a casa de Dona Luisa. Chegamos na casa de Dona Luisa. Como vocês estão vendo, essa casinha aqui. Daqui a pouco vou mostrar ela aí para vocês, ela falando aí. Vamos entrar aí, para ir para dentro, para mostrar. Olha o Celtinho aí. Olha o Celta. E aí galera, vamos lá. O que é o Leonardo? O que é o Leonardo da senhora? O Gonçalo. O que é o Gonçalo? O que é? O que é o Perfeito Gonçalo? Leonardo. Leonardo. O E aí gente vai. E aí po. Eu fui embora lá, Xapao Magê, lá e Jesus. Lá eu fiquei de uva. E aí. Quer dizer, eu. E aí, po. E aí po. É o que, po? Vamos lá, Xumacaté. Eu já tomei, bó, já.